Música A meta de vacinação da Prefeitura é 90% das pessoas do grupo de risco. Até a última sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 207 mil pessoas do público-alvo foram vacinadas. Durante a 38ª reunião ordinária, os vereadores Paulo Haddad e professor Alberto fizeram um apelo à população pela vacinação. A meta da Prefeitura Municipal de Campinas, a nossa Secretaria de Saúde, é imunizar 260 mil campineiros. O ano passado foram imunizados 217 e hoje nós estamos aí a 80% da meta. Então fica aqui o meu apelo, o apelo desse vereador, as pessoas que estão aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, que se dirijam aos postos de saúde para que façam a vacinação. É importante, existem muitas pessoas que estão achando que não, não aconteceu comigo, mas a gente sempre está em ambientes que é possível alguém que esteja com o vírus e lamentavelmente você ser acometido, porque a gente passa em muitos locais fechados. A partir de hoje, a campanha foi ampliada para crianças com idade entre 5 e 9 anos e adultos de 50 a 59. A vacina está disponível nos 64 centros de saúde da cidade e será disponibilizada até o fim dos estoques. É importante falar que a vacina contra a febre amarela não é inócua, ela pode causar óbito, diferentemente do que acontece com a vacina contra a gripe. Como eu já disse, ela é produzida com fragmentos do vírus atenuado. E a vacina que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde é uma vacina que previne contra o H1N1, contra o H3N2, também contra o vírus da influenza B. E é uma vacina extremamente segura. Pessoas com doenças agudas graves e febre moderada ou alta devem esperar a melhora do quadro clínico para receber a dose. Para tomar a vacina, é necessário levar carteira de vacinação ou documento de identidade. Os doentes crônicos precisam apresentar receita ou prescrição médica. Hoje eu estive no postinho, ali no São Bernardo, fui muito bem acolhido, levei a minha esposa, que também é professora, levei as minhas duas filhinhas, tomaram a vacina. Então, é uma coisa muito rápida. Então, a gente faz também um apelo para a população de Campinas, procura os postos.